Vai começar! Todos querem ver ele! O Gerasha? O pãozinho mais fofo da TV! Osmar! Este programa aprende a aviação! Em sua melhor forma! Eu quero luz! Eu quero cor! Eu quero movimento! Aplausos! Eu acho que eu mereço, né? Não perca os novos episódios de Osmar! A primeira fatia do pão de forma! De segunda a sexta, meio dia e cinquenta! A primeira fatia do pão de forma!